Oi, pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Esse vídeo aqui vai para o nono ano do Colégio Ateneu. Nós vamos falar, continuar falando, né, sobre o nazismo, o fascismo e a Segunda Guerra Mundial. Bom, nós estamos no módulo 6 da apostila, na página 150, e vou começar a falar um pouquinho sobre a característica principal do nazismo na Alemanha, que era o antissemitismo, né, o ódio concentrado aos judeus. Eu já falei que vai ser uma característica mais específica da Alemanha, não que os fascistas não gostassem, assim, dos judeus, não era esse o caso, mas os alemães, especificamente, vão ter um ódio concentrado aos judeus, porque o Hitler vai desenvolver no seu livro, lá no Mein Kampf, uma teoria de que os judeus que causavam uma crise econômica na Alemanha, que eles eram uma raça inferior, né, que os alemães eram superiores aos judeus, que os judeus eram despatriados, né, não eram nacionalistas, que eles queriam a terra prometida para eles e que eles moravam na Alemanha e que ofendiam os alemães, exploravam os alemães economicamente, que eles mantinham uma economia privada, em detrimento do resto do povo alemão que passava fome. Então, todo esse desenvolvimento teórico sobre como os judeus estavam explorando os alemães levou a população a meio que concordar com essas ideias antissemitas do Hitler, né, e quando o Hitler chega ao poder, né, depois que o Hindenberg morre, ele se torna Führer e tudo mais, que eu já expliquei para vocês, ele vai criar essa máquina de propaganda nazista, como eu tinha explicado, né, ele vai fazer muita propaganda, ele vai colocar o Goebbels como... eu nem sei se a pronúncia é certa assim, mas eu acho que sim, o Goebbels como ministro da propaganda dele, né, para fazer filmes, cartazes, para montar um projeto educacional nas escolas, para incentivar a população a cada vez mais criar o ódio aos judeus e fazer uma perseguição sistemática aos judeus, né. Na página 150, a gente tem até uma foto de um campo de concentração, né, então, existiam dois tipos de campos, é o campo de trabalho e os campos de concentração, né, os campos de concentração, que eram os campos de trabalho e os campos de extermínio, que eram os campos onde eles levavam os judeus para matar, nas câmaras de gás, né, para acabar com a vida dos judeus mesmo, o que a gente chama de holocausto, né, que é a morte sistemática e organizada dos judeus em campos de extermínio. Além de prender e matar os judeus, o Hitler também organizou toda uma estrutura policial para controlar a população, né, então eles tinham o exército, que eles vão chamar de S.A., que são as tropas de choque, né, o S.S., que eram as tropas de elite do Hitler, a Gestapo, que era a polícia secreta alemã, que era a polícia nazista, que eles ficavam organizando pesquisas, né, contra os inimigos do Estado, eles eram soldados infiltrados, eles faziam toda uma estrutura para conseguir pegar soldados que eram inimigos do Estado, pessoas que estavam se organizando contra o Estado, né, guerrilhas, os comunistas que estavam se organizando para formar uma guerrilha ou não, porque na Alemanha vai ser difícil, na verdade, organizar uma luta armada anti-nazista, né, uma guerrilha local, então, mas eles acreditavam que isso poderia acontecer, então tinha uma polícia secreta que ficava infiltrada em todos os setores da sociedade para tentar pegar os inimigos do governo, né, os inimigos do nazismo. Além disso, tinha também a polícia comum, né, eles tinham policiais comuns que andavam nas ruas, e eles vão incentivar esse ódio aos judeus e também vão começar a investigar casas para ver se as pessoas que eram alemãs não estavam escondendo judeus, se eles não abrigavam judeus para evitar que os judeus fossem para os campos de concentração. Os campos de concentração em si não foram utilizados desde o início da guerra, tá. A guerra começa em 1939, os campos de concentração demoram um tempo para acontecer, se eu não me engano foi em 1941, não sei essa data exatamente, mas foi em 1941 que eles começam a utilizar em larga escala principalmente os campos de extermínio. Os de trabalho ainda foram um pouco antes, mas os de extermínio foram mais para o meio da guerra, né. Os judeus foram levados primeiramente para os guetos, né, para os guetos, para eles viverem separados dos alemães, então foram obrigados a deixar suas casas e viverem em vilas improvisadas, lotadas, com subnutrição, né, com pouco alimento chegando, e eram extremamente violentados e apanhavam, viviam numa subvida, né, num submundo da Alemanha. O Hitler acreditava, o Hitler, toda a ideologia nazista, quando eu falo Hitler, é porque ele era o cabeça, tá, mas o nazismo era uma estrutura, uma ideologia que perpassava o Hitler, que o Hitler, ele era o líder, tinha o culto a ele, mas os nazistas eram muitos, né, muitos seguidores do Hitler que acreditavam de verdade no nazismo, e óbvio tinham pessoas que não acreditavam, mas estavam ali, sendo soldados nazistas, como uma forma de sobreviver também, tinham medo e tudo mais. Essa perseguição foi sistemática não só aos judeus, tá, os judeus sim, foram o principal alvo do nazismo, mas também a outros grupos. Nessa página de 150 tem aqui uma foto de várias pessoas, né, presas, indo provavelmente para um campo de concentração, mas a gente não sabe, a gente sabe que nessa imagem não tem judeus, porque esses triângulos que colocavam aqui na roupa deles, ó, era para identificar que grupo que ele pertencia. Os judeus eram usados na estrela de Davi amarela, então aqui não tem judeus. Os triângulos, eles eram coloridos, então, de acordo com qual grupo que pertencia a pessoa. O triângulo, esses distintivos, por exemplo, o vermelho era dos comunistas, né, o preto dos ciganos, o rosa dos homossexuais e o roxo dos testemunhas de Jeová, que eles também eram presos, tá, também foram para os campos de concentração. Então, como eu disse, não foram só os judeus, é que os judeus foram o alvo principal. Aqui não dá para ver, a foto é preto e branco, né, então não dá para ver qual grupo que era. Então, podiam ser comunistas, podiam ser testemunhas de Jeová, ciganos ou homossexuais. Tem muitos filmes que tratam sobre campos de concentração, eu queria até comentar alguns com vocês. Tem o Menino do Pijama Listrado, que provavelmente vocês já conhecem, né, já assistiram, é um filme muito famoso, que mostra um campo de concentração. Tem a menina que roubava livros, que mostra as famílias que escondiam judeus, né, isso foi comum durante a Segunda Guerra Mundial, algumas famílias alemãs que não concordavam com o nazismo, mas também não tinham como lutar sozinhas contra o nazismo, né, contra os soldados, SS, SA. Então, elas faziam uma forma de resistir, é ajudar os judeus fugitivos, escondiam em porões, né, é bem, tem muitos filmes que falam sobre isso, e a menina que roubava livros era um filme que fala sobre isso. É um filme que mostra como os nazistas tinham um aparelho ideológico muito forte, como eles controlavam a informação que chegava até as pessoas, e como a leitura era proibida, né. A leitura, ela só era permitida para o alto escalão dos nazistas, o resto da população não era permitido ler, só alguns livros que eram permitidos, a maioria não, livros de filosofia, de história, completamente proibidos, né. Então, eles queimavam livros, e o filme retrata essa menina que roubava os livros para poder ler, para guardar e tudo mais. E a família vai tentar salvar um judeu, eu não vou dar spoiler, né, para quem não assistiu. Outros filmes que tratam sobre isso, o campo de concentração, é o Menino do Pijama Estrado, A Vida é Bela, A Vida é Bela mostra um campo de trabalho forçado, né, que é um campo de concentração, e também um campo de extermínio. Esse filme é a coisa mais linda, é um clássico, né, da Segunda Guerra Mundial, A Vida é Bela. Mostra um pai que foi, que era judeu, que foi preso na Itália com seu filho, e ele tenta criar um universo não tão dramático pro filho não ficar traumatizado com a guerra e tudo mais, então ele inventa que a guerra não é, de fato, uma guerra, que eles não estão presos, que eles estão num jogo. O filme é muito, muito lindo, mas retrata, né, a violência, retrata de uma forma bonita a violência e a exploração e o sofrimento dos judeus que estavam presos nos campos de concentração, mas é um filme bem legal, indico muito, assim, pra vocês. Agora, tem outros filmes que eu vou indicar sobre a guerra, mas aí eu falo mais pra frente, né, falando só sobre os campos de concentração mesmo. Na página 151, a gente tem alguns, tem um mapa mostrando os campos de concentração e os campos de extermínio, tá? Então aqui, ó, tudo que tá em vermelho são campos de concentração, de trabalho forçado, os que estão em verde são campos de extermínio, que eram levados pra lá só pessoas que iam já morrer, que eles já queriam se livrar, os nazistas, e os campos mistos que eram de concentração e extermínio, acho que o mais famoso de todos é o de Auschwitz, né, que virou um memorial do holocausto em Auschwitz, que era um campo misto. Aliás, eu até comentei em sala com vocês sobre o filme Negação, de uma historiadora que tem que lutar na justiça pra provar que o holocausto aconteceu, que ocorreu a morte de milhares de judeus durante a Segunda Guerra Mundial. E um dos argumentos, né, que é usado, uma das provas que existiu o holocausto, é o campo de Auschwitz, porque lá tem a... ainda existe o projeto arquitetônico do campo de Auschwitz e mostra as câmaras de gás, né, no projeto arquitetônico tem as câmaras de gás, que eram feitas com esse intuito mesmo, de colocar os judeus lá dentro e exterminá-los e matá-los com gás venenoso, né, com gás que matava, asfixiava as pessoas. Como eu falei, não foram só os judeus, deficientes físicos, mentais, também foram alvos de perseguições, tá. Pessoas que eram consideradas sem valor, elas eram esterilizadas, principalmente quem era deficiente. Os nazistas, eles desenvolveram uma ampla pesquisa de medicina com deficientes físicos pra entender como que eram essas condições, né, dos deficientes físicos, e esterilizavam muitos pra que não passassem esses genes adiante, eles queriam criar uma raça superior, né, Então, os genes que eles consideravam defeituosos não poderiam estar se reproduzindo na sociedade. O Hitler vai culpar os judeus especificamente como culpados, ele vai culpar eles como o objeto da crise, eles são a causa da crise econômica na Europa. O Hitler não vai culpar o capitalismo, ele não vai achar que vai ser uma crise do sistema capitalista, mas sim uma crise criada pelos judeus, esse é o argumento que ele vai utilizar, vai responsabilizar os judeus, e isso vai gerar toda essa desconfiança e essa perseguição sistemática aos judeus. Então, ele vai utilizar esse argumento da crise econômica pra gerar esse ódio aos judeus na Alemanha. E os judeus já tinham, já eram mal vistos desde a Idade Média, desde as cruzadas, né, os judeus não participaram das cruzadas ali, se abstiveram da Terra Santa, não participaram da guerra, então tinham de uma desconfiança dos judeus desde as cruzadas, desde a Idade Média. Então, os nazistas, eles aproveitaram esse descontentamento da população europeia com os judeus pra exaltar o seu projeto de poder na Alemanha. Na página 152, tá falando sobre como começa esse processo de perseguição. Então, começa uma propaganda muito grande de boicote às empresas que eram, que tinham como donos os judeus, então começa um boicote muito forte, os nazistas passam a quebrar, a invadir lojas de judeus, né, a denunciar famílias judias, o seu próprio vizinho, às vezes vizinhos de anos, que moravam um do lado do outro, denunciavam o vizinho judeu, e invadiam a casa, maltratavam, batiam, então era incentivado que a população comum fizesse esse trabalho de vigilância contra os judeus, de vigilância antissemita, dentro da sua própria vila, da sua própria cidade, né. Então, essa perseguição vai ser bem complexa no começo, porque vai criar essa divisão, essa divisão não existia, eram pessoas que conviviam próximas, e vai começar a ser criada, e os judeus vão ser retirados das suas casas, e levados para os guetos primeiramente, e depois para os campos de concentração e de extermínio, né. Eu acho importante a gente comentar também que os judeus como culpados da crise não era uma coisa sustentável por muito tempo. Então, o nazismo vai criar um projeto de obras públicas para gerar emprego, e também de incentivar a industrialização e militarização da Alemanha para poder desenvolver a economia, gerar empregos para os alemães, né, porque não adiantava nada ele criar todo um projeto, dizer que a culpa é dos judeus, se a economia não melhorasse, os alemães iriam se revoltar, porque a ideia era que o nazismo salvaria a Alemanha dessa crise que eles viviam. Então, se não salvasse economicamente, não teria resolução, provavelmente o nazismo seria mal visto pela população. Na página 153 da apostola de vocês, tem um trechinho do livro, o diário da Anne Frank, né, de Anne Frank. Ela era a filha mais nova de uma família judia, alemã. Ela emigrou para a Holanda, porque, né, na época da invasão, e ela escreveu esse diário de 1942, de junho de 1942 até agosto de 1944, já durante a Segunda Guerra Mundial, né, enquanto ela viveu escondida com a sua família, num porão, não, na verdade, que era um cômodo secreto na parte de cima da casa. Ela escreveu esse diário durante a sua adolescência, né, e ela foi interrompida quando o esconderijo é violado, os nazistas pegam eles e levam para o campo de concentração. Ela morreu aos 15 anos, né, acredita-se que ela morreu aos 15 anos, pelo menos até os documentos que se tem. Esse trecho aqui, eu vou ler para vocês e vocês façam a atividade, tá? É bem interessante. O diário de Anne Frank, do Rio de Janeiro, 2001. Depois de maio de 1940, quando os alemães chegaram à Holanda, os bons tempos foram poucos e muitos passados. Foi então que começaram os problemas para os judeus. Nossa liberdade foi seriamente restringida com uma série de decretos antissemitas. Os judeus deveriam usar uma estrela amarela. Os judeus eram proibidos de andar nos bondes. Os judeus eram proibidos de andar de carro, mesmo que fossem carros deles. Os judeus deveriam fazer suas compras entre 3 e 5 da tarde. Os judeus só deveriam frequentar barbearias e salões de beleza e de proprietários judeus. Os judeus eram proibidos de sair às ruas entre 8 da noite e 6 da manhã. Os judeus eram proibidos de frequentar piscinas, quadras de tênis, campos de hockey ou qualquer outro campo de atletismo. Os judeus eram proibidos de ficar em seus jardins ou nos de amigos depois das 8 da noite. Os judeus eram proibidos de visitar casas de cristãos. Os judeus deveriam frequentar escolas judias. Você não podia fazer isso nem aquilo, mas a vida continuava. Já que sempre me dizia eu não ouso fazer mais nada porque tenho medo de que não seja permitido. Então, a vida dos judeus na Holanda em 1940, segundo esse trecho da Anne Frank, passou a ser restringida de uma forma bem maior. Na Alemanha já tinha sido. Na Alemanha, os judeus tiveram que fugir. Muitos judeus, como foi o caso dela e da família dela, tiveram que fugir e viver escondidos. Mas a partir de 1941, começou uma perseguição muito mais sistemática e levar para os campos de concentração e de extermínio. Então, ela fica escondida lá na Holanda. Foi aos poucos. Os judeus não simplesmente foram retirados das suas casas e levados para os campos de concentração. Como eu disse, eles foram retirados aos poucos dos seus direitos, depois eles foram retirados de suas casas, depois eles foram retirados dos guetos e levados para os campos de concentração e, por fim, retirados o bem maior, que seria as suas vidas, né, nos campos de extermínio. Nem todo alemão era nazista. Isso é um erro a gente falar que todo alemão era nazista, que o nazismo era completamente defendido por todos os alemães. Claro que não. A grande maioria era nazista, concordava com as ideias do Hitler, que salvaria a Alemanha e a culpa era dos judeus, mas nem todos. Na página 154 tem a história do Staleron, do operário Auguste Landmesser. Eu não sei falar o nome dele também. Eu sou ruim de pronúncia, gente. O Auguste Landmesser, ele se recusou a fazer a saudação nazista, tá, e ficou marcado numa fotografia, né, que mortalizou esse momento lá em Hamburgo. Estava tendo uma... uma passeata, né, uma manifestação lá nazista. Eles estavam na cidade fazendo uma comemoração, acredito eu, e ele, no momento dessa comemoração, ele tava lá junto com os nazistas, o Hitler tava fazendo um discurso, todo mundo faz aquela saudação nazista com a mão pra cima e ele não faz, ele fica com a mão abaixada como uma forma de protesto, né, ele não ia aceitar aquilo ali e ele foi um símbolo da resistência, mas não só ele, tá, tiveram vários movimentos anti-nazistas na Alemanha, como foi o caso da Universidade de Munique, que foi fundado o movimento Rosa Branca e eles eram completamente anti-nazistas, tá, algumas mulheres também se organizaram pra matar soldados nazistas durante a Segunda Guerra Mundial, que elas atraíam os nazistas pra floresta, falando que ia ficar com os homens, que, né, elas queriam ter um relacionamento, etc, e matavam os nazistas, então tiveram um movimento de resistência de próprios, os próprios alemães anti-nazistas, certo? Vocês vão fazer a atividade e a tarefa desse módulo e aí a gente começa a Segunda Guerra Mundial, só dando um spoiler do próximo vídeo, o Hitler, a partir do momento que ele chega ao poder, ele forma uma aliança com o Mussolini, né, com a Itália, e posteriormente com o Japão. Então, o Mussolini tava lá desde 1922 no poder da Itália, o Hitler em 33, né, 33, 34, quando o Hindenberg morre, a guerra só vai começar de fato em 39. Então, nesses anos, durante esse tempo, tava ocorrendo uma organização, eles estavam se preparando militarmente, se organizando como sociedade política, contando com o apoio da população pra começar seu projeto expansionista, né, e o Hitler utilizando aquele velho argumento do espaço vital da Alemanha. Mas, pra de fato a guerra começar, o Hitler começa a anexar territórios e o Mussolini também. Eles formam uma aliança que eles vão chamar de eixo e começam a se organizar e invadir territórios, né, o Mussolini invade a região da África, que hoje a gente chama de Etiópia, o Hitler vai anexar a Áustria, tá, e, enquanto isso, as tropas antinazistas, né, os países liberais antinazistas, que era Alemanha, França, Estados Unidos, estavam fazendo concessões, vista grossa, né, tipo, vendo que eles estavam se militarizando, querendo invadir territórios, mas ninguém falava nada, ficava no silêncio, até o momento que a Inglaterra decide, de fato, dar um, chega pra lá na Alemanha, olha, se você fizer isso, você vai começar uma guerra, vocês vão começar uma guerra, e eu não vou falar, eu vou falar no próximo vídeo pra não dar tanto spoiler, tá bom? Beijinhos, fiquem bem, boa semana!